Liderança, por exemplo, uma das coisas que move o banco é você chegar no banco às vezes 8, 15, 8 e meia da manhã e o Estevam estar sentado na mesa. A mesa é igual, não tem secretária, não tem, cara, é um ambiente aberto, não tem aquele negócio do andar da diretoria ou a sala dos diretores. Não tem, né? Pô, cada um tem a sua secretária. Não tem isso, cara. É todo mundo sentado junto no meio ambiente. Aprendendo junto. Mesmo ambiente, é.